Os impostos no setor de entretenimento que mais cresce no mundo. O governo brasileiro reduziu o IPI de jogos eletrônicos e acessórios pela terceira vez em dois anos. O que começou como diversão aos oito anos de idade, virou assunto sério para o sirenio, que hoje tem 23 anos. Com vários cursos na área, ele quer virar um desenvolvedor profissional de jogos. Eu sempre achei muito incrível a forma como os personagens se moviam. Entre os cursos oferecidos por essa escola está o de desenvolvimento de jogos. O negócio, que começou há quase sete anos em Brasília, já tem 75 unidades pelo país. Com a redução do imposto sobre jogos eletrônicos e acessórios, o universo é o limite. Isso é uma coisa muito boa, até de forma de incentivo, quem está entrando nesse ramo hoje, seja dos jogos digitais, ou seja, no mercado mesmo de venda de acessórios. O IPI sobre consoles e máquinas de jogos de vídeo caiu de 30 para 20%. No caso de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos de vídeo, a alíquota vai passar de 22 para 12%. A medida abrange ainda máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não. Neste caso, o IPI será zerado. Com a desoneração sobre jogos eletrônicos e acessórios, o governo abre mão este ano de quase 83 milhões de reais em impostos. Para 2022, a expectativa é que a desoneração chegue a quase 120 milhões de reais. Por outro lado, a medida deve incentivar ainda mais um setor já milionário, gerando mais emprego e renda para a população.